Se pelos fales eu peregrino vou andar Ou na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor pra onde Ele for Confiando na graça do meu Salvador Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei comigo vai É grato servir a Jesus, levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas de salvação sem par Eu lhe darei então com paz no coração A Cristo seguindo sem mais dilação Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei comigo vai É grato servir a Jesus, levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Será a minha sorte A dor, a cruz, levar sua graça e seu poder Quero sempre aqui contar Contente com Jesus Levando a minha cruz Eu falo de Cristo, eu falo de Cristo Que é a minha luz Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei E não temerei, com gozo irei comigo vai É grato servir a Jesus, levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Ao Salvador Jesus Seu desejo obedecer Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai, Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Comigo vai, é grato servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Se Cristo comigo vai, eu irei Se Cristo comigo vai, eu irei Se Cristo comigo vai, eu irei E não temerei, com gozo irei Se Cristo comigo vai, eu irei Se Cristo comigo vai, eu irei Aleluia! Dê o seu comentário, dê o seu like, seu joinha, para que mais pessoas conheçam ou conheçam o canal do Irmão Rosselles. Eu já tenho este louvor gravado aí no canal, postado aí no canal, só que eu não tenho certeza se foi gravado nesse celular. Eu tenho certeza que ele foi gravado com esta camerazinha. O primeiro que eu gravei foi com esta Kodak, que já nem existe mais, só nos museus. Entendeu, pessoal? E é por isso que eu estou atualizando alguns louvores que foram gravados há 10 anos atrás, há 5 anos, há 2 anos, e a resolução não era tão legal, porque foi gravado com esta digital e com outro celular que eu dei de presente para o meu irmão, né? E é por isso que eu estou atualizando com este celular que está gravando aí, porque a imagem dele é melhor. Creio que o áudio dele também seja bem melhor. Tá ok, povo de Deus? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, meus irmãos queridos. E até o próximo vídeo, se ele, o nosso Deus, assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, convosco irei, comigo vai. É ingrato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei, aleluia, glorificado seja Deus.